Nada mais legal, né pessoal? Se você aprendeu a jogar, vamos aprender a fazer o tabuleiro agora Você vai precisar dos seguintes itens Lápis, pincel, caneta, tinta guache, régua, folha sulfite e quatro tampinhas Essa tampinha eu peguei de caixa de leite Bom, vamos lá, é muito simples É um jogo legal e bem fácil de fazer Vamos começar pelas tampinhas aqui Vamos começar pintando Vou pintar da mesma cor que eu pintei as minhas O legal é que a tampinha de leite, né? Você pode segurar assim do lado aqui, fica bem fácil para pintar Então você pega, passa aqui, gira ela na mão que fica bem mais fácil Você vai dar uma mão de guache Aí para ficar mais escura, você espera secar e dá mais uma mão, tá? Passa mais uma camada de tinta É legal você ter um potinho com água do lado e um paninho para você limpar o pincel Olha que legal As quatro tampinhas, que serão as peças do jogo, já foram pintadas Aí eu vou limpar o pincel aqui Deixar o pincel limpo porque a gente vai usar ele para pintar a folha Vou pôr aqui do lado aqui A folha é muito simples, pessoal Você vai pegar uma folha, vou destacar aqui Vou pegar uma folha E a gente precisa fazer nove quadrados com a mesma medida Então o que eu vou fazer? Eu sei que se eu colocar aqui dezoito Dá para dividir três de seis, né? Então do zero ao seis dá um risco Do seis ao doze dá outro risco E do doze ao dezoito dá mais um risco São três riscos Esse risco aqui passou, mas não tem problema Porque aqui, esse último risco, na verdade, aqui foi feito só para a gente usar a tesoura Para recortar reto Então a gente vai cortar aqui nessa linha Pronto, joga esse pedaço Não precisa nem jogar esse pedaço para fora Vamos usar esse pedaço aqui para a gente colocar embaixo Para não sujar O tecido ou a mesa que você estiver fazendo Na hora que for pintar Aí, você viu aqui que já temos nove quadrados iguais Agora vamos pintar Para destacar Ou você pinta os dos meios aqui, né? Dois, quatro, cinco Fazendo uma cruz Ou pinta as quatro pontas e mais o centro No meu eu optei por pintar As pontas e o centro Para pintar você faz assim, né? Pega o guacho Só vai passando Depois que eu passo aqui, porque eu coloquei uma folha aqui, né? Esse cantinho é um pouquinho mais chatinho Mas de boa, assim você presta um pouquinho de atenção Vai com cuidado Que dá certinho Depois que eu fiz isso, é só fazer isso aqui, ó É normal quando você estiver passando tinta guache, por exemplo Na folha isofite Ela ficar um pouco estufada Porque a tinta é molhada, então E a folha é bem fina Então ela estufa um pouquinho Mas não tem problema Depois que você pintou tudinho já Você deixa secar Ela vai ficar cheia de ondinha, estufadinha Mas aí você pega, coloca uma outra folha em cima E coloca um peso Um saco de arroz, alguma coisa assim Um cobertor em cima, qualquer coisa E deixa por um tempo Sei lá, uma meia hora Quarenta minutos, uma hora Que daí a folha vai ficar retinha novamente Olha, pessoal Acabei de fazer aqui uma pintura Pintei um quadradinho E pronto Aí você, se quiser Eu não vou terminar de pintar todos os quadrados aqui Porque o jogo vai ficar muito longo Mas acho que deu pra entender Terminou de pintar E o tabuleiro tá pronto Daí é só jogar Coloca as pecinhas lá Eu usei aqui no meu Eu usei essa moldura De um jogo que eu já tenho aqui Esse aqui é aquele jogo que vem dama e trilha Então eu usei essa mesma moldura pra colocar Aí você pode pôr também Se você tiver uma dessa aqui Você pode pôr também É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ensinar como que faz É uma novidade no canal A gente tá começando agora Então a gente pretende em todos os jogos Que a gente Em todos os jogos que a gente ensinar Que foi de tabuleiro A gente pretende também ensinar Como que faz o tabuleiro Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Pra receber mais vídeos como esse Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí Obrigado.